Olá, sexta-feira é dia de Minuto LFTV, onde trazemos os principais destaques da semana. Confira! O aniversário de 57 anos de emancipação política de Lauro de Freitas foi comemorado na última quarta-feira, com missa de ação de graças, desfile cívico, cortejo e trios elétricos. Os festejos ocorreram no centro da cidade e na Itinga. Ainda sobre a emancipação de Lauro de Freitas, nesta semana a deputada estadual Mirela Macedo visitou os estúdios da LFTV para parabenizar a cidade e relatar sobre a sua carreira política que começou aqui, além do que espera para os próximos anos. Com o tempo instável é necessário estar atento à previsão do tempo antes de realizar programas externos. Para conferir a previsão basta entrar nas nossas mídias sociais. E a dica LFTV para o seu fim de semana é assistir a comédia As Trapaceiras, que conta a história de duas mulheres manipuladoras que se fingem estar apaixonadas para extorquir homens ricos. A risada é garantida para toda a família. O Minuto LFTV fica por aqui, mas fique informado acessando o nosso site, LFTV.com.br e Mídias Sociais. Para falar com a nossa equipe basta entrar em contato com o número 992301642. Até a próxima. Tchau, tchau.